Oi meninas, no vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês um tour pela minha penteadeira. Esse vídeo foi muito pedido lá no Instagram e também aqui no YouTube, então eu resolvi trazer pra vocês pra vocês terem ideia de quanto custou, o que eu comprei e o que eu uso aqui pra decorar. Então pra vocês saberem de todos os detalhes é só continuar assistindo o vídeo. Então eu comecei a pesquisar em vários lugares onde eu poderia encontrar uma penteadeira com preço bom se fosse do modelo que eu gosto, que eu acho mais bonito. E aí eu encontrei essa daqui no site Madeira Madeira e ela me custou R$373,00. A penteadeira eu comprei com outro móvel e aí o frete veio de cento e poucos reais. O ruim de comprar coisas pela internet, móveis pela internet, é que o frete não é um frete baratinho, geralmente é um frete acima de R$100,00. Mas mesmo assim compensou porque aqui na minha cidade eu não encontrei em lugar nenhum a penteadeira com esse preço. Então vamos pros detalhes. Gente, o geral é esse aqui, ó, de cima pra baixo. Começar por esse puffer aqui que minha sogra que me deu, aqui que eu me sento, né? E aí vem aqui a penteadeira. Ela é simples, ela não tem muitos detalhes e eu queria uma penteadeira exatamente assim. Vou começar por aqui, começar por essa fita de LED que eu comprei no Mercado Livre. Eu coloquei em toda a penteadeira. Pra deixar mais clara, mais iluminada. E eu comprei 5 metros dessa fita aqui, custou R$50,00. Aqui eu não usei os 5 metros, né? Aqui é bem menos. Eu acho que eu usei a metade do rolo que vem. E aí tem a tomada, né? Tem a tomada que liga aqui. Aqui em cima eu coloco alguns itens de decoração. Esse aqui foi eu que fiz. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu fiz. Eu coloco um perfume. E aqui eu coloco um cheirinho só pra deixar o quarto bem cheiroso. Aqui meu fone. Aqui embaixo fica essa bandejinha aqui que eu fiz. Que também tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer. Esse aqui eu comprei na Le Biscuit. Que é um perfume já que acabou. Mas eu deixo aqui porque eu acho a embalagem dele bem bonita. Eu coloco os meus batões. Esse porta-batões aqui eu comprei na Le Biscuit. Eu acho que custou uns R$15,00. Comprei há muito tempo. Nessa ceitinha aqui eu coloquei esse arranjozinho aqui de flores. Mas na verdade fica os meus pincéis. As coisas que eu uso no dia a dia. Pente, escova. Eu deixo tudo aqui. E custou uns R$5,00 também. Eu comprei na Casas Freitas, que mora aqui em São Luís. Casas Freitas lá no centro. Minha bagunça aqui é ser os meus produtos de cabelo. Tem um tour que eu fiz aqui pelos meus produtos de cabelo. Vou deixar aqui também linkado. Ah, gente. Outra coisa muito interessante. Coloquei um papel contact aqui. Tá até feio. Porque eu coloquei de qualquer jeito. Mas eu coloquei pra não manchar a minha... Pra não manchar aqui a base dela. Porque cai maquiagem e tudo. E como eu não coloquei vidro, eu resolvi colocar esse papel contact aqui, ó. Tá sendo bem útil. Mas você pode colocar um vidro que fica bem mais bonitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês a única gaveta que tem aqui. Que é essa. Aqui dentro tá a minha bagunça, tá? As minhas makes. Aqui é base. São as minhas bases. Essa base aqui que eu uso diariamente. Essa aqui da MAC que eu uso em momentos especiais, né? Que ela tem uma cobertura bem alta. E essa aqui da Mary Kay. Aqui atrás tem mais uma base. E aqui atrás é um primer aqui. Meu pó, né? Meu pó solto da Mary Kay. Meu pó que eu uso como contorno da Ruby Rose. Uso pra iluminar a parte abaixo dos olhos. É o da Ruby Rose também. Que é um... Na verdade é um bronzer, né? Da Louise Sanz. E aqui são as minhas esponjinhas que estão sujas. Eu preciso lavar o gente. Aqui são as minhas máscaras, né? Elas estão mais, estão secas. Essas aqui são as que eu uso. Essas duas. São as da Maybelline que eu gosto bastante. Aqui é um creminho que eu coloco. Aqui é... Delineador, né? De corrigir sobrancelha. Batom que não presta mais. Aqui são os meus corretivos da Mary Kay. Esses dois. Essa aqui é minha cola de cílios. E aqui são algumas sombras, né? Sombras da Mary Kay também. Bronzer. Blush. Aqui também é uma sombra que eu ganhei da minha amiga. Aqui são os meus cílios, né? Que eu deixo aqui. Tô usando bastante pra fazer vídeo. Uma base seca que eu tenho que jogar fora. Aqui é um iluminador. Aqui é um hidratante de rosto. Conjunto de sombras que eu tenho. É bem antigo ele. Eu quase não uso. Aqui são alguns lencinhos. Aqui é lenço de limpar rosto. Aqui é lenço umedecido que eu uso pra limpar os móveis aqui, né? A penteadeira. Isso aqui é uma besteira que eu guardo aqui. Isso aqui é um conjunto de sombras. Bem antigo também. Que eu uso bastante. Aqui é um bloquinho de notas. Aqui são os meus pincéis da Macrylan. Tem só alguns. Os outros estão pra ali. Que eu uso diariamente. Eu coloco ali, ó. E aqui é meu conjunto de sombras que já tá bem acabado. Bem quebrado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas ele quebra um galho. Ó, tem bastante cores. Tudo quebrado. E é isso aqui, gente. Esses são os meus produtinhos que eu uso. E aqui na parte de baixo fica a minha lixeirinha que eu comprei também na Lebesque. Eu acho que custou R$15,00. E meu puffzinho que eu também comprei na Lebesque. Que me custou acho que uns R$10,00. Na época eu tava na promoção. E aqui dentro do puff eu deixo uns livros. Aqui em cima também tem livro de estudo. Ah, o tapete eu esqueci de falar. Esse tapete aqui eu comprei na Riachuelo. Eu acho que custou mais de R$100,00. Não lembro. Faz muito tempo que eu comprei. Então eu coloquei aqui. Ficou bonitinho. Combinou com branco. E é isso, gente. Essa é minha penteadeira. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra me ajudar na divulgação. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo.